Olá amigos e amigas do querido município de Itabira. É uma alegria anunciar mais um resultado da ação parlamentar do nosso mandato. A destinação de 100 mil reais para a realização de um torneio regional de futebol. Atendendo aí e numa parceria com o vereador e amigo Solimar e também com o desportista Marcos Procópio. Contem com o nosso trabalho, com o nosso apoio e vamos juntos!